Briga de bar termina com dois mortos no interior de São Paulo. Homem é linchado depois de atirar em quatro pessoas e matar uma delas. Presos dissidentes de uma facção criminosa são achados mortos em Sela, no Rio Grande do Norte. Polícia rodoviária apreende arsenal destinado a criminosos do complexo da Maré, no Rio. Quadrilha fingia ser da Operação Lava Jato para roubar apartamentos em prédios de luxo. Procuradoria Geral da República cancela o acordo de delação premiada de Wesley Batista, da JBS. Raul Jungmann vai deixar a defesa para subir o novo Ministério da Segurança Pública. Polícia Federal faz buscas na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Ele foi indiciado em investigação sobre superfaturamento na construção da Arena Fonte Nova. Menino desaparece em enxurrada em São Paulo. Chineses são presas no Aeroporto Internacional de São Paulo ao tentarem marcar com ouro e dólar. Exame confirma entorce leve no tornozelo direito de Neymar. O frio na Europa. Moscou registra 20 graus abaixo de zero. E Roma enfrenta a primeira nevasca em seis anos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma briga num bingo terminou com duas mortes e três feridos em Ibiúna, que fica no interior de São Paulo. Irritado, um dos participantes sacou uma arma assim que o coordenador do jogo disse que havia um problema com a cartela dele. Após os disparos, ele acabou linchado. Duas chinesas foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tentando embarcar com dólares, ouro e cristais não declarados. A mercadoria foi avaliada em pelo menos dois milhões de reais. As passageiras foram detidas em momentos diferentes e a polícia investiga agora se elas trabalham para a mesma quadrilha. Na tarde desta segunda-feira, Wanderson Wagner do Nascimento Hollenberg, o marrom da África, foi morto numa troca de tiros com policiais do batalhão de choque em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Ele era considerado um dos principais chefes do crime organizado no Rio Grande do Norte. A polícia do Rio de Janeiro identificou suspeitos que se passavam por agentes da Polícia Federal para roubar apartamentos e imprédios de luxo. Os bandidos agiam sempre da mesma forma. Eles chegavam às seis horas da manhã e diziam que estavam fazendo uma operação da Lava Jato. Em Miami, nos Estados Unidos, foi adiada a audiência de Frederic Barbieri, o brasileiro considerado o maior traficante de armas do país, preso no sábado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 fuzis e mais de 30 pistolas na Baixada Fluminense. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, foi indiciado criminalmente por um suposto esquema de desvio de verbas nas obras do estádio da Fonte Nova, em Salvador. As investigações da Polícia Federal apontam que ele recebeu mais de 80 milhões de reais em propina. Apesar de citado no processo, o secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, nega qualquer participação no esquema. Nós não conseguimos contato com a defesa do empresário Carlos Dautro. O atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai assumir o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, anunciado pelo governo federal. A medida provisória foi assinada agora há pouco e deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. Especialistas em segurança analisam a decisão do governo e afirmam que o Ministério da Segurança Pública precisa ser o primeiro passo de uma política nacional para o setor. Os comerciantes do Rio de Janeiro estão investindo cada vez mais em segurança. Os gastos com equipamentos, vigilantes e seguros em 2017 foram 25% maiores que no ano anterior. Em instantes, menina de 9 anos cai em córrego durante o temporal em São Paulo. Alunos retornam pela primeira vez à escola em que 17 pessoas foram mortas nos Estados Unidos. Você vai ver já já. A Procuradoria-Geral da República rescindiu a colaboração premiada de um dos donos da JBS, Wesley Batista, e também do ex-diretor jurídico do grupo, Francisco de Assis e Silva, por descumprimento dos termos do acordo. A decisão final será do ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no Supremo. A defesa de Marcelo Miller diz que ele não recebeu qualquer pagamento de fonte privada antes de 5 de abril do ano passado, e que pediu às autoridades que cobrem do Escritório de Advocacia TRW um esclarecimento sobre a cobrança de 700 mil reais, que ele afirma desconhecer. A defesa de Wesley Batista e de Francisco de Assis e Silva não vai se pronunciar. A Rússia deu hoje uma demonstração de força ao determinar uma trégua na Síria a partir de amanhã para que os civis das áreas atingidas pela guerra possam receber ajuda. O Conselho de Segurança da ONU havia tomado a mesma medida no final de semana, mas a ordem não foi respeitada. Reportagem de Sérgio Utti. A semana começou com uma chuva forte atingindo o sudeste e o sul do país. E fevereiro termina desse jeito, com temporais em toda a área escura do mapa. Entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro vai cair muita água em pouco tempo, o que deve deixar cidades alagadas. São Paulo entrou em estado de atenção. A chuva cobriu várias ruas da capital. Um menino de 9 anos caiu neste córrego na Zona Leste e desapareceu. Matheus foi buscar uma bola enquanto chovia e foi arrastado pela correnteza. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros procuram a criança. Em Itapevi, esta van escolar ficou ilhada. Pessoas que passavam pelo local ajudaram no resgate dos passageiros, inclusive um cadeirante. E a terça-feira segue desse mesmo jeito, com muita chuva a qualquer hora do dia. Até o final de semana, o sol quase não aparece. Faz 32 graus em Rio Branco e Palmas. 33 em Manaus. Em Salvador e Natal, máxima de 31. No Rio, chove e faz 30 graus. Em Curitiba, a instabilidade aumenta durante a tarde. Brasília continua com o tempo fechado. Faz 27 graus. Em Vitória, os temporais podem ocorrer a qualquer hora. O exame que detecta o vírus da febre amarela na urina do paciente, até 21 dias depois de infectado, já está sendo usado no Hospital das Clínicas em São Paulo. A descoberta que facilita o diagnóstico foi feita por pesquisadores da USP. E a seguir, alunos voltam à escola em que 17 pessoas foram mortas na Flórida, Estados Unidos. Neymar vai ficar um mês em recuperação e está fora do jogo contra o Real Madrid. A gente volta já, já. Pela primeira vez, desde o massacre que deixou 17 mortos em uma escola da Flórida, os alunos puderam voltar ao local para buscar os pertences. As aulas vão recomeçar nesta quarta-feira. Aqui no Brasil, no Paraná, está marcado para amanhã o julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Carle Filho. Ele é réu por causa da morte de dois jovens, enquanto dirigia bêbado em alta velocidade. O crime foi em 2009. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu aos prêmios do Tribunal Federal uma ordem judicial para que Fernando Segovia, que é o diretor da Polícia Federal, se abstenha de qualquer ingerência sobre o inquérito que investiga o presidente Michel Temer na edição do chamado Decreto dos Portos. Na petição, Dodd cita, inclusive, manifestações públicas a respeito das investigações sob pena de afastamento do cargo. A impressão do voto foi discutida hoje em uma consulta pública do Tribunal Superior Eleitoral. O processo deve ficar restrito a 5% das urnas. E Neymar está fora do duelo decisivo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões na semana que vem. O PSG confirmou agora há pouco que o craque brasileiro sofreu uma fissura em um dos ossos do pé. A expectativa é que ele fique longe dos gramados por um mês. Tchau!